O minicurso vai articular assim, a gente vai fazer de uma certa forma uma tentativa de um diálogo, né? Primeiro a gente vai expor algumas questões teóricas aqui e posteriormente algumas questões mais práticas com relação à imigração. A gente vai utilizar como abordagem a América Latina, em especial o Cone Sul e as suas migrações pelo Cone Sul, então como uma forma importante de pensar. Outro detalhe também, se vocês puderem pôr no chat para a Daiana dar uma olhada aqui, enquanto eu olho, depois eu também vou dar uma olhada no chat. Se vocês são da graduação, se vocês são do mestrado, do doutorado, é legal a gente ter mais ou menos uma noção, um feedback e posteriormente, no final, o que vocês querem, o que vocês esperam com relação à ideia de rede. A Daiana trabalha com a questão da geopolítica e das redes ligadas à geopolítica. Uma das questões da geopolítica é o sujeito, e o sujeito migrante, de uma certa forma, no século XXI, ele vem se apresentando como um aspecto muito importante da globalização e da geopolítica. Então, pensar o migrante também no aspecto geopolítico, pensar o migrante discutindo que ele é um cidadão do mundo, até que ponto ele é um cidadão do mundo de fato, as barreiras contra os migrantes, as perseguições, as proibições. Então, se a gente está num mundo de fluidez, até que ponto existe mobilidade ou existe mobilidade? Então, a gente vai articular sujeito, mobilidade, mobilidade, alguns conceitos do Milton Santos de fisidez, fluidez, que são aspectos bacanas para a gente pensar. E é uma foto muito emblemática, que está aí, que é as conexões, o mundo em constante conexões. Então, um termo muito importante que vocês viram em urbana, que é interações espaciais, eles servem tanto para a rede urbana, quanto para as questões corporativas, quanto para as questões interligadas com relação às migrações. Super importante pensar nessas questões das migrações. Ok? Então, o principal que a gente vai articular é migrações internacionais. E é um ponto importante como, assim, esse migrações internacionais é um conceito. É um conceito há muito tempo, trazido pelos principais geógrafos, né? Pierre Jorge, ok? Jaqueline, que é uma francesa, não sei falar o sobrenome dela, gente. Você sabe falar o sobrenome da Jaqueline? Também não sei falar o sobrenome da Jaqueline. Boer, Boerjar, Boer, alguma coisa nesse sentido. Não só ela, também, que é muito importante a gente pensar, os geógrafos aqui do Brasil, né? Que é o Elião Povoa Neto. O Elião Povoa Neto, não somente isso, ele tem um grupo na UERJ, que ele, não tem um data luta nosso? Ele tem um banco de dados sobre os migrantes, na escala mundial, praticamente. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa, uma coisa, assim, super importante. E articulado junto com os observatórios das migrações, que também é uma coisa nova que vem surgindo, né? Tem vários observatórios. Aqui no estado de São Paulo é importantíssimo o observatório de São Paulo. Quem está no Nordeste, não sei se tem alguns do Nordeste, também tem o observatório do Nordeste das migrações, com coisas, assim, maravilhosas. Então, é um ponto muito importante. Pessoal, o tema das migrações internacionais está dentro do que a gente chama de geografia da população, dentro da geografia humana. Que articula a urbana, que articula a população, que articula a agrária, ok? Principalmente pensando em sujeito e espaço. Max Sorris, que é um dos principais teóricos franceses, que vai influenciar aqui, que influenciou as discussões, principalmente com o Lablaste, que é a questão do gênero de vida, vai falar espaço e condições de habitação. Ele também vai dar essa influência. Quando chega a PRJ, PRD Fontaine, aqui no Brasil, na USP, também vai articular. Mas, assim, tirando só ele, tanto os livros nossos aqui, principalmente da Amélia Damiani, que é a de geografia da população, quanto a Becker, que vai chamar a atenção também com relação às tipologias de migração no Brasil, são referências para pensar o quê? Que a geografia da população, de um certo modo, ela está atrelada com uma proximidade com a demografia. Em especial, quando a gente vai falar que a geografia da população articula com natalidade, mortalidade e migração. Para falar de geografia da população, é interessante pensar na ideia de planejamento, também, como ponto importante. Não só como, porque quando eu vou falar de políticas migratórias, eu estou falando de planejamento. A gente não vai ter tempo para entrar em políticas migratórias, mas a gente vai estar falando de planejamento, desenvolvimento, espaço, território, seletividade, como função importante. Então, o estudo geográfico, ele vai discutir natalidade, mortalidade, a gente lembra disso quando a gente vai levantar os dados com relação à pirâmide etária. Mas não é só isso. A migração também é importante, principalmente com relação à entrada e saída de pessoas, à vinda de estrangeiro, em especial o mundo, quando se tem a Revolução Industrial, a discussão da classe trabalhadora, a circulação da classe trabalhadora para atingir o capital pela mão de obra, é super importante falar de migrações. Você fala de migrações regionais, você fala de migrações na escala internacional. Então, eu posso usar termos migrações nas duas escalas, tanto internacional quanto nacional. Então, o ponto importante é a gente entender que o estudo geográfico também analisa a dinâmica populacional. O termo população surge de onde? É um termo latino, populus, que significa população, povoar, povoamento. Então, os estudos de geografia urbana, que essa Jaqueline também, ela tem tanto um tratado de geografia urbana, na virada do século XX para o século XVIII, enquanto ela tem um tratado de geografia. Quem leu o livro do Milton Santos, Manual de Geografia Urbana, ele inicia dando as características da urbanização, no meio do livro, aflora uma situação que ele vai chamar a atenção dos aspectos populacionais. Por quê? População, povoamento. Então, toda essa origem, quando a gente fala dessa palavra, ela se situa nessas características. Já o dicionário Aurélio, chama a nossa atenção principalmente com relação a um conjunto de habitações. Então, quando a gente fala população, população brasileira, é um conjunto de habitantes, habitantes, habitações. Então, a gente não consegue muito separar aspectos urbanos, ou geografia urbana, geografia populacional. Mas só posso ver isso na geografia, não. Tem um aspecto muito bom, muito interessante. Até uma disciplina na geografia de Ourinho chama Geografia da População e Geografia Agrária, porque também você faz uma discussão muito interessante com a população e com a agrária. Outro detalhe aqui, principalmente para a gente, é a ONU, a Organização das Nações Unidas, formada entre 47 e 48. Ela tem dentro da sua agência a ANCUR. A ANCUR, no caso aqui, a Autocomissário das Nações Unidas para Refugiados. Ok? E qual que é o papel da ONU? Entender os fluxos migratórios, minimizar ou auxiliar nos conflitos entre populações, que é um ponto importante. Entender a taxa de crescimento populacional, porque, até um certo tempo atrás, há discussão, principalmente pelas políticas neomotusianas com relação ao crescimento populacional. Então, é um papel da ONU também orientar, falar dos métodos contraceptivos, falar do território, população. Lembra um pouco o que a professora Daiana trabalha, que é a questão mesmo da geopolítica, né? Território, população e recursos. A gente não pode esquecer, não pode fazer prece que a discussão da geografia populacional, ela também entra, de uma certa forma, num discurso, também geopolítico, importantíssimo. Então, tanto a questão dos fluxos, tanto a questão das taxas de população, e as políticas migratórias, gente, tão importantes na atualidade, tão importantes no Brasil, na receptividade, na hospitalidade, para atender esses migrantes, ok? Eu coloquei um dado que não confunda, uma coisa bem interessante, bem simples. Migrante, qualquer pessoa que muda de região ou país. Isso é um conceito internacional. Agora, dentro de um país, exemplo, o Brasil, quando a gente recebe alguém de fora, a gente fala emigrante. Desculpa. Isso. Quem deixa o seu lugar de origem, quem sai daqui para morar nos Estados Unidos, para morar na Europa, é emigrante. O E de imigrante é o E de saída. Quem sai do seu lugar de origem? Sai do Brasil para aí. Outro detalhe importante com relação aqui, o imigrante, de um certo modo, é quem sai, quem chega no seu país. Exemplo, os bolivianos, os chineses, os angolanos. Quem vem de fora, ele imigra. Então, ele é imigrante. Eu só uso esses termos emigrante e imigrante quando eu estou falando num aspecto dentro de um país, dentro de um território. Ok? Agora, quando eu estou falando numa escala internacional, eu posso usar os conceitos de migrações internacionais ou migrações. Ok? Tem uma questão muito bacana que é uma discussão que está intensa desde principalmente da virada do século XX para o século XXI, com as crises econômicas, com uma alta concentração de capital, com crises americanas, com crise europeia, posteriormente crise na América Latina, a gente vai ter um grande número de refugiados. Ok? Refugiado é quem sai do seu lugar de origem, do seu país, o país, o região, ele foge, porque ele é perseguido, então tem as perseguições por guerras, conflitos, e as perseguições, pessoal, pode ser política, ética, religiosa, de gênero, e LGBTQI+. Então, é um ponto bem interessante para a gente pensar. Ok? E tem um dado muito interessante que às vezes é refugiado e asilado. Refugiado, quem já é reconhecido, de uma certa forma, vai ficar aqui no Brasil, ou vai ficar na Europa, ou vai ficar nos Estados Unidos, ele já é reconhecido. O asilado, ele está em processo de reconhecimento da parte do refugiado. Então, é bem interessante e bem bacana. Agora, a gente tem uma coisa muito interessante e também problemática, que são os apátridas. Os apátridas são bem complicados e bem difíceis de se entender. Nos Jogos Olímpicos, teve uma delegação dos apátridas. Significa o seguinte, atletas que abandonaram os seus países, abandonaram as suas perseguições e um monte de outras coisas, não tinham por onde competir, a ONU criou uma situação para que esses atletas continuassem competindo. Então, criou uma delegação de apátridas. Acredito que nos Jogos também do Japão vai ter essa delegação de apátridas. Significa que a pessoa saiu e ela não é mais reconhecida no seu país de origem, porque ela saiu sem licença, sem contento do teu país. Então, é bem problemático, bem puxado. Pessoal, eu trouxe uma citação do professor, é um professor da UFGD, ele discute muitos aspectos do sujeito da migração, dos aspectos do sujeito e das culturas, no caso brasileiro. Então, o nome dele é Jones Dargo Eterde. Ele vai falar o sujeito no aspecto do território, dos aspectos dos lugares, chama que o sujeito, que o migrante é um sujeito do espaço, que a mobilidade ela é espacial. Então, é um ponto muito importante aqui para lembrar e para a gente chamar a atenção. E ele vai para uma linha muito interessante que poucos estudam. a gente só está preocupado com alguns aspectos do trabalho. Em especial, eu coloquei, acredito que está na nossa bibliografia, que é o Valdemar, que é um aspecto ligado ao trabalho. E ele traz os aspectos da cultura e da psicose, da psicologia. Entender que o migrante, nesse processo, ele sofre com problemas, ele tem aspectos psicológicos, culturais, muito pesados. Eu falando do meu objeto, principalmente, que foram os japoneses, posteriormente, os limbo-brasileiros, você vindo de uma região da Ásia, você viz, sabendo que não é o migrante, não é o migrante ideal, porque o migrante ideal é um migrante europeu, branco. Então, inicialmente, existe um problema racial, muito forte. Então, esse é um aspecto que ele chama atenção, sem falar dos aspectos alimentícios, sem falar da língua, sem falar das formas de comunicação e uma grande quantidade. No final, ele fala que o migrante, muitas vezes, ele está e não está no lugar. Ou seja, esse migrante que eu estudei, ele veio para o Brasil. A ideia não era se territorializar aqui. A territorialização aqui se deu porque nem o governo deles queriam essa mão de obra pelo excesso, o boom populacional lá, e o Brasil necessitava de braços. Mas, para o imigrante, falou que ele voltaria. O migrante que está nos Estados Unidos fugindo da imigração, sem poder ter uma vivência, ter laços, se inserir na sociedade americana, ele está lá ao mesmo tempo, mas está com o pé no Brasil. Então, lidar com esse aspecto dúbio é muito difícil e muito complicado. Esquadrano falou agora sobre as migrações e sobre o movimento de pessoas. É sempre importante observar o quanto a rede é um fator complexo para entender essas migrações e essa mobilidade. ele mencionou a legislação brasileira. Para quem não sabe, lá no final do século XIX, a legislação brasileira já tratava sobre as migrações e o perfil do migrante era bem estabelecido. Então, tinha que ser aquele migrante europeu que tinha que ter uma mão de obra específica em condições, em situações de, entre aspas, normalidade. Então, não podia ser uma pessoa deficiente, não podia ser um africano, não podia ser uma pessoa pobre. Então, o perfil do migrante para a entrada no Brasil, ele era muito bem definido, bem definido no sentido de estar na legislação. E isso fez com que houvesse a criação de um imaginário para a própria concepção de migrantes no Brasil. Então, até hoje, nós temos um discurso de exaltação, por exemplo, da migração italiana, mas, por outro lado, outros imigrantes, eles são subjugados no Brasil, como as migrações recentes, se você pegar o caso dos venezuelanos, então, é inclusive motivo de alarde, o Brasil vai virar uma Venezuela, os venezuelanos estão vindo, eles são pessoas pobres, eles trazem doenças, e essas narrativas que vão se perpetuando por conta do perfil desses migrantes, que são migrantes oriundos de países não europeus, então, de países que são aí classificados como periferia do sistema mundo ou então como sul global. Mas antes de falar um pouco sobre isso, uma coisa que é importante de falar sobre migrações é que a migração ela só acontece a partir de uma rede, então, vocês já estudaram em algum momento aí da carreira de vocês que as redes elas se formam a partir dos fixos, a partir dos fluxos e que a rede ela contempla então o fluxo que é essa movimentação e ela se faz a partir da materialidade também de alguns pontos no espaço geográfico e também dos nós que são aqueles pontos majoritários. Bom, nesse ponto de vista é importante ressaltar que nós temos no caso das fronteiras alguns pontos de controle então é possível entrar para o território brasileiro a partir da fronteira no entanto nessa fronteira a gente vai ter uma representação de um limite imposto pelo Brasil ou imposto por qualquer outro país que é queremos aqui um perfil X de imigrante vou pegar um outro exemplo além do Brasil para que vocês consigam articular melhor as ideias não sei se vocês conhecem o caso do Canadá mas o Canadá é um país que necessita de uma mão de obra qualificada e não só mão de obra por ser qualificada mas também porque é um país muito grande para uma população muito pequena em relação ao território então se a gente for pensar naquilo que o Rafestan fala por uma geografia do poder que a população e os recursos são trunfos do território o Canadá está em desvantagem então o Canadá por exemplo tem um programa chamado Express Entry onde é possível migrantes do mundo todo conseguirem a legalidade da sua migração para o Canadá sem mesmo que eles tenham saído do seu país de origem então é possível que eu ou que vocês estejamos aqui entremos em um site o site do Express Entry e coloquemos ali os nossos dados eu quero migrar para o Canadá mas não é simples assim porque o Canadá quer pessoas com um perfil bem específico então pessoas que falam inglês fluente tem uma pontuação maior pessoas com doutorado tem uma pontuação maior pessoas nas áreas de tecnologia e saúde que eles carecem de mão de obra tem uma pontuação maior então tem um perfil desejado para esse migrante da mesma forma como acontece no Canadá acontece também no Brasil é claro que o nosso sistema de migração ele não é tão sofisticado mas se por um lado alguns migrantes tem a sua entrada facilitada no país por outro lado outros migrantes tem a sua entrada dificultada e isso está inclusive no próprio imaginário da população brasileira logo a maioria de nós ou todos nós temos na família pelo menos alguém na nossa árvore genealógica que foi migrante e aí eu estou falando migrante desde que o Brasil é reconhecido como Brasil e independente de qual a origem mas alguns grupos são exaltados por sua história por sua luta e outros grupos não inclusive outros grupos nem sequer tem a história contada e isso é muito grave e isso mostra o quanto o nosso imaginário está impregnado por esse discurso da migração e essa migração se dá então nessas redes que são redes complexas porque se por um lado são redes de pessoas ou seja pessoas que se movimentam em que em algum momento encontram barreiras em outros momentos encontram facilidades também nós temos uma sobreposição de redes para que essa grande rede da migração funcione então nesse caso aqui eu incluí para vocês a rede de transporte que é muito importante inclusive depois nós vamos mostrar mais ou menos qual é o caminho que o migrante haitiano faz para chegar até o Brasil pelo menos a primeira onda de imigrantes haitianos como é que eles fizeram para chegar até o Brasil quais foram os meios de transporte e isso diz muito sobre o acesso que eles tiveram ao nosso país e diz muito também sobre as diferentes condições socioeconômicas desses migrantes e essa rede de transporte tem tudo a ver quando a gente fala sobre globalização então aqui eu também trouxe um esquema que está lá no livro do David Harvey A Condição Pós-Moderna onde ele vai falar da revolução dos transportes e o quanto essa revolução dos transportes e aí a gente também pode trazer para a conversa o Milton Santos da expansão das redes técnicas fizeram com que a gente tenha essa impressão essa sensação de que o espaço é cada vez menor e de que ele está sendo superado pelo tempo então o que era viajar pelo mundo entre 1500 e 1840 onde nós tínhamos uma velocidade de 15 km por hora viajando por carruagens e o que é viajar hoje a partir dos anos de 1950 com jatos de passageiro entre 800 km e 1.100 km por hora então é uma mudança muito grande essa mudança ela traz facilidades mas ao mesmo tempo nem todas as pessoas têm esse acesso e ainda que elas tenham esse acesso ele pode ser dificultado seja pela legislação que está ali materializada como um fixo nas aduanas que é aquela parte da fronteira quem já foi para o Paraguai para a Bolívia já teve essa experiência então você vai entrar para o Paraguai ali vai atravessar a Ponte da Amizade você tem que parar comprovar o valor que você está entrando no país se você comprou alguma coisa se não apresentar a sua identificação então para alguns migrantes essa já é uma primeira barreira e ainda que eles não venham pela fronteira terrestre que eles venham pelo aeroporto tem ali no aeroporto uma representação dessa fronteira que também é um ponto importante já que também para quem já viajou para fora do Brasil ou se você não viajou mas você provavelmente já tenha ouvido falar sobre isso você vai passar ali por um controle e esse controle tem um perfil muito específico inclusive você vai ser tratado de uma forma diferente de acordo com a sua origem de onde você vem como você está vestido de acordo com a sua aparência então são questões importantes para a gente mencionar ao mesmo tempo que a rede de transporte ela é fundamental para que esse migrante faça essa ponte de origem e destino também é importantíssimo considerar as novas dinâmicas desse espaço altamente tecnificado que é o cyber espaço então os próprios migrantes eles se organizam em rede para que eles possam fazer essa movimentação então tem vários estudos no caso de haitianos de venezuelanos sobretudo no âmbito do jornalismo e das comunicações comunicações sociais que vão fazer estudos mencionando a importância do facebook do whatsapp do instagram e de outras redes que fazem com que esses migrantes se organizem e sirvam como apoio para novos migrantes que vão chegar no Brasil então se você procurar lá no facebook você vai encontrar vários grupos de migrantes sejam migrantes brasileiros que foram para outro país ou seja estrangeiros que estão vindo para o Brasil então ali a pessoa consegue trabalho ela consegue informação ela consegue entender qual é a dinâmica do país para onde ela está indo e além disso eu coloquei aqui eu e o Adriano nós colocamos as redes das grandes corporações das grandes empresas que também se articula no espaço geográfico e que elas são grandes responsáveis pela verticalidade ou seja por trazer regras por trazer normas da globalização e impor a um determinado lugar então quem nunca ouviu aquela história de que olha determinada corporação está chegando na cidade e os prefeitos os vereadores estão se mobilizando para uma série de mudanças para atender a demanda dessa empresa bom, essas empresas também se articulam em rede e é uma rede que está presente o fruto dessa rede está presente aí no nosso dia a dia nos produtos que a gente consome e também nós podemos retornar aquilo que o Adriano já falou que é essa relação de trabalho então nesse período da globalização nós temos uma sobreposição muito grande de redes que faz com que o espaço geográfico reticulado ou seja organizado em redes ele seja extremamente complexo e ainda traz a complexidade dos migrantes então da forma como eles se articulam as escolhas que eles fazem a localização que eles que eles decidem estar as barreiras que são impostas a esse movimento que também traz as contradições da globalização para esse nosso debate aqui nós indicamos e trouxemos para esse debate os termos que o Milton Santos usa que é o da globalização então para quem já leu aquele texto por uma outra globalização percebeu que ali o Milton Santos fala que a globalização tem três facetas diferentes três interpretações então ela pode ser entendida como esse lugar como esse mundo que está acessível a todos que está na palma das mãos onde todas as pessoas são beneficiadas que o Otávio e Anny também vai apresentar como uma metáfora da globalização então vocês já estudaram isso com certeza que é o shopping center global a aldeia global shopping center global é aquela interpretação da globalização que dá acesso a todos que quiserem consumir que quiserem ter acesso a algum tipo de produto a aldeia global dá aquela impressão de que o mundo é uma grande comunidade a torre de Babel também é uma outra metáfora usada para fazer essa associação ao idioma inglês então existe um discurso existe uma narrativa que trata a globalização como algo fabuloso como algo maravilhoso que atinge a todas as pessoas igualmente mas por outro lado nós temos a globalização como perversidade que é aquela face mais cruel da globalização que é onde nós conseguimos identificar as desigualdades então aí nós conseguimos ver as questões ambientais de que alguns países são tão explorados que as questões ambientais acabam denunciando essa exploração a própria exploração do migrante dos trabalhadores em condição análoga à escravidão esses dias eu estava ouvindo um vídeo onde um trabalhador fala sobre a uberização e como é o trabalho dele é como motorista de aplicativo e é extremamente perverso a lógica e aí ele dava até um exemplo de que tinha uma piscina de peixes antigamente todos os entregadores iam pescar os seus próprios peixes e aí veio uma empresa pegou todos os peixes colocou num lago igual e falou tudo bem você pode pescar à vontade mas você vai ter que dar uma porcentagem pra mim então essa lógica de super exploração do trabalho ela mostra essa face da desigualdade fora aquelas pessoas que são miseráveis os migrantes que não tem seus direitos assegurados as crianças que tem a sua mão de obra explorada o trabalho infantil e muitas outras lógicas que são perversas e que mostram a desigualdade desse mundo capitalista são as contradições e aí o Milton Santos vai dizer ok então não é uma fábula não é porque senão nós não teríamos essa desigualdade toda essa perversidade mas é possível ter uma possibilidade diante de todas as redes técnicas diante de tudo aquilo que foi desenvolvido no mundo diante de todo conhecimento científico tecnológico é possível ainda assim pensar em possibilidades num devir diferente do que temos hoje e isso só é possível se nós conseguirmos enquanto sociedade reverter todas essas esses avanços da globalização em algo que possa ser apropriado e possa ser utilizado pelo coletivo então é uma contribuição muito importante que ele dá e que tem tudo a ver com as redes geográficas nós estamos sim conectados essa primeira imagem aqui no canto superior esquerdo ela não é uma mentira nós estamos conectados mas nem todos estão e nem todos usufruem dessa conexão como é que a gente pode fazer com que isso seja possível então aí vem a importância de pensar na coletividade nos trabalhadores e também de desvelar posso falar um pouquinho fazer uma intervenção a Daena fez uma pergunta muito interessante que alguém da nossa família já migrou então se a gente for pensar os avós em especial na década de 60 e 70 que de uma certa forma foram expropriados do campo ou tiveram que fazer uma saída abrupta do campo tiveram a migração as migrações regionais porque o início da nossa industrialização em São Paulo a dinâmica agrícola em São Paulo tanto do café com algodão com outras coisas faz com que a desigualdade estrutural no país principalmente pela concentração de capital numa determinada região fomenta essa migração a gente tem um problema climático que tem a migração ligada ao clima que é com o Nordeste entre 30 40 50 teve aspectos problemáticos com a migração ambiental que depois a Daena pode falar um pouco melhor com relação a essa questão de migrantes ligados à questão ambiental climática é super importante para a gente entender a mobilidade interna também do nosso país fora a chegada dos imigrantes depois dá uma olhada que o meu texto da semana de geografia é sobre os imigrantes brasileiros no período da colônia ok e não era determinado um fluxo fluxo migratório só vai ser determinado a partir da falta de trabalhadores da falta de mão de obra da falta de trabalho escravo aí a gente vai ter o começo da entrada dos europeus os europeus não querem vir mais pela forma de tratamento e pela associação proximidade ao trabalho escravo é um ponto importante a gente lembrar coloquei no chat também aqui perguntando se era da graduação se não era da graduação se era da pós-graduação isso é bem interessante porque desde 2004 que eu faço a disciplina fiz 2004 a 2007 não tem então sou meio que um desterritorializado de grupo de pesquisa entre aspas era um grupo de pesquisa mas ninguém estudava o que eu estudava era indústria ou era urbanização que era o gasper população eu estava eu perdido lá também chegando no doutorado aí tem um professor que trabalhou de uma forma que foi bem a tese dele que ele já não é mais que ele está mais com o pensamento geográfico do que necessariamente trabalhando com a geografia da população das migrações que foi o Marcos Aurélio também mas muito legal e eu continuei a saída dele me deixou um ano quase sem orientador porque ele saiu ninguém orienta nas migrações internacionais na dinâmica das migrações internacionais das migrações internas e tal então o debate com relação a população as migrações de um certo modo ele é um pouco tem uma lacuna tem uma lacuna acredito eu que precisa ser preenchida então esse ponto para a gente pensar ele é fundamental outro detalhe que ela chamou atenção com redes o conceito de rede geográfica que a gente está trazendo mais é o conceito do Milton Santos as redes técnicas que ela chamou do fixo do fluxo da fluidez os objetos técnicos também que favorecem como ela chamou as fronteiras terrestres os portos os aeroportos e outros detalhes dos objetos técnicos e eu trago um conceito de Massey um conceito de uma professora do Rio de Janeiro que é a Gisele Santos que ela é que mais trabalha sobre políticas migratórias um conceito também com o professor da federal da UFMG que é o Ralph Matos com os outros do departamento porque lá de fato é um debate muito grande sobre geografia da população e com uma articulação muito forte com a demografia e a economia é um departamento interdisciplinar porque o tema da migração ele não é um tema geográfico somente não é um tema sociológico não é um tema ligado à demografia ele é um tema que tem várias facetas que pega serviço social se a gente for pensar morador de rua ele é um migrante ele é um estrangeiro ele é quase um nômade ele entra numa outra nomenclatura que o livro do Rogério Hasberg chama a nossa atenção que quando ele coloca o nômade os aglomerados excluídos e se a gente for verificar que nesses últimos anos principalmente na virada do século XIX para o século XX agora com a crise americana de 2006 com a crise europeia de 2008 pessoal muita concentração de capital a gente não pode esquecer disso o Chesnay quando vai falar da acumulação financeira ele vai falar o excesso de ganho aí a gente consegue ver hoje quem ganhou e quem perdeu e quando a gente vê uma massa excluída saindo da África uma massa excluída saindo da Ásia que a gente pode chamar pessoal Bangladesh Paquistão como característica muito forte de movimentos a Indonésia depois a gente chama atenção muito grande de movimentos que vem da costa do Marfim a gente vai chamar atenção com relação Marrocos com relação aos congoleses aos angolanos então a gente tem uma massa de pobre existe uma massa de concentrado de dinheiro existe uma massa de pobre pós crise de 2008 você vai ter pessoas que perdendo dinheiro no mercado financeiro na Europa nos Estados Unidos no Japão e com isso você vai ter uma massa de pobre tentando sair da miséria e de uma miséria e de perseguições crises políticas etc que vai fazer que aquele bando de pessoas adentre a Europa e aqui há uns 2, 3 anos atrás também teve um movimento muito forte que foram pessoas da América Latina fazendo uma marcha imagine pessoal pessoas saindo da Venezuela da Colômbia indo a pé até a fronteira dos Estados Unidos tentando entrar nos Estados Unidos então a gente teve uma marcha dos imigrantes nunca tinha acontecido isso na história então isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás e ainda tem essa possibilidade de ver essa marcha de imigrantes então hoje pela concentração de capital pelas crises financeiras você teve uma massa de excluído absurdamente então é um ponto a ser pensado com relação a essas dinâmicas e esses processos ok? A cena política ela é muito importante quando se fala de migrações o que faz uma pessoa deixar suas raízes deixar sua cultura deixar tantas coisas para trás às vezes até a família para ir para um outro país então o cenário político ele é muito importante no Brasil por exemplo eu acredito que vocês estão nos ouvindo são mais jovens do que eu e o Adriano mas quando eu e o Adriano temos aí mais de 30 30 a mais nós éramos crianças era muito comum ter pelo menos alguém que nós conhecíamos que tinha um parente ou que foi para o Japão ou que foi para os Estados Unidos trabalhar e conseguir juntar um pouquinho de dinheiro assim numa condição extremamente precária de trabalho e enviar para o Brasil isso aí eu estou falando lá do governo durante o período do governo do Fernando Henrique Cardoso que o Brasil estava se inserindo aí no mercado internacional a partir das privatizações saindo tentando sair um pouco daquele arraso daquela crise que o governo militar tinha deixado naquele início de período de redemocratização então era muito comum com as políticas sociais por exemplo do governo Lula já ficou mais raro ouvir as pessoas dizendo que elas iam migrar para algum lugar para tentar fazer um dinheiro e mandar para o Brasil mas hoje por exemplo a gente começa a ver aí um movimento antes da pandemia porque agora ficou tudo mais difícil e o Brasil está com essa visão de país perigoso no mundo por conta da falta de gestão dessa crise sanitária que nós estamos vivendo mas no final além do governo da Dilma nós já conseguimos começar a ouvir muitos brasileiros indo para Portugal brasileiros indo para outros países que inclusive também estavam em crise mas que havia ainda essa busca por algo diferente considerando aí essa mudança no contexto político que infelizmente faz parte das nossas democracias jovens sul-americanas que é essa alternância de poder entre esquerda e direita esquerda e direita e também de uma frágil política de estado assim que sai um governo com uma determinada visão ideológica e entra outro aquilo já é desfeito então é um cenário o cenário sul-americano é um cenário constantemente instável e isso faz com que mude também esse perfil das migrações e aí nós trouxemos aqui umas imagens e quando nós estávamos discutindo para fazer para propor esse minicurso foi algo que nos chamou muita atenção que é essa contraposição entre as barreiras e entre as pontes que ao mesmo tempo que na fronteira que é um espaço o espaço fronteiriço ele é muito importante para esse debate das migrações nós temos uma imposição de um limite ou seja a partir daqui você não é bem-vindo nós também temos essa possibilidade de integração então aqui do lado esquerdo eu trouxe para vocês essa imagem nós trouxemos essa imagem que é uma instalação de um artista francês chamado JR e ele fez no muro construído entre Tijuana no México e San Diego nos Estados Unidos que é um muro entre Estados Unidos e México que o governo Trump deu aquele super apoio e que foi inclusive tornou-se mais rápida a construção desse muro nesse período e que o Biden já se pronunciou contra assim que ele tomou posse disse que era para parar mas esses dias eu vi uma reportagem dizendo que não parou assim imediatamente e que havia inclusive uma demanda e uma resistência para que de fato essas obras fossem abandonadas mas ele fez essa instalação que é de uma criança olhando por cima do muro assim aqui dá margem para muitas discussões tentando entender com a inocência de criança o que está acontecendo tentando ter esperança tentando pular o muro então as artes visuais as artes no geral nos trazem muitas reflexões e acredito que essa instalação aqui tem um impacto enorme sobretudo porque a foto tirada tem também aqui a representação do limite também do estado que são os militares observando essa obra de arte então logo abaixo vocês veem a extensão do muro não sei se vocês já fizeram isso mas quem ainda não fez abre no Google Earth e dá uma olhada no muro é interessante ver a imagem de cima porque nós conseguimos ver o padrão de ocupação de um lado e do outro lado o padrão de desenvolvimento a forma como as pessoas ocupam os diferentes espaços que estão separados pelo muro então em Chihuahua é muito comum ver ruas sem asfaltamento bairros que visivelmente moram pessoas mais pobres do lado dos Estados Unidos a gente tem ali um espaço pouco povoado mas assim que você começa a chegar próximo mesmo do povoamento em San Diego a realidade é completamente diferente então tem aquele skyline cheio de prédios e com outro padrão de desenvolvimento estético enfim e que mostra essa contradição evidente do capitalismo então os imigrantes ou melhor os mexicanos eles servem para comprar os produtos mas eles não servem para morar nos Estados Unidos eles servem para consumir o cinema a música mas eles não servem para morar nos Estados Unidos essa é uma lógica muito cruel que não só em relação aos mexicanos porque a gente sabe que muitos latinos entram pelos Estados Unidos a partir do México ilegalmente então é uma lógica perversa se você for comparar a fronteira entre Estados Unidos e Canadá ela é completamente diferente esses dias eu estava trabalhando no ensino médio com os alunos e aí eu passei um vídeo de uma youtuber que ela se chama Paula não vou me lembrar o sobrenome dela agora e ela mora no Canadá e era um vídeo assim porque estudantes do ensino médio nossa prática é sempre aproximar aquilo que eles consomem então eles consomem youtubers então eu fui atrás de uma youtuber e aí ela passou assim na fronteira no controle da fronteira ela mora no Canadá e foi comprar algumas coisas nos Estados Unidos e ela falou assim puxa vida olha isso aqui não tem nenhum muro não tem nenhuma cerca não tem nada qualquer pessoa poderia invadir os Estados Unidos e não aconteceria nada então o medo do diferente do pobre daquele que está sendo explorado faz com que a fronteira a ocupação desses espaços aconteça de formas diferentes mas essa fronteira esse nó da rede que está materializado na fronteira ele não é só impositivo do ponto de vista de excluir os indivíduos que tentam migrar mas pode também ser integrador então aqui nós separamos o exemplo da famosa ponte da amizade que foi construída na década de 70 no governo militar durante o governo militar um pouco antes entre Brasil e Paraguai e que também foi uma forma do Brasil mostrar a sua engenharia o padrão de modernização brasileiro aqui na América do Sul e essa ponte está saturada aproximadamente quatro horas para fazer esse trajeto então tem havido um outro projeto já gente que já dura mais de 30 anos inclusive eu vou falar sobre isso na minha apresentação de trabalho aqui na Semana de Geografia que é a construção da segunda ponte e essa segunda ponte que agora está sendo chamada de ponte da integração do governo Bolsonaro que o governo Bolsonaro é desse governo que se apropria de obras anteriores e diz que é do governo Bolsonaro mas esse é um projeto de mais de 30 anos e no período do governo Dilma onde foi feito todos os estudos de impacto ambiental por exemplo foi batizada como ponte da solidariedade justamente mostrando esse laço entre os dois países reafirmando essa relação de cooperação entre Brasil e Paraguai e aí o governo Bolsonaro mudou para não ficar com aquele estigma de que foi o governo Dilma que fez o avanço todo do projeto e batizou agora como ponte da integração então ela está aí 30% construída o Brasil também banca essa obra na integração por ponte entre os dois países e existe o projeto de uma terceira ponte a primeira ponte da amizade essa que vocês estão vendo entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste a segunda é entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco que é uma cidade logo ao lado de Cidade do Leste e a terceira seria entre Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul e Carmelo Peralta essa terceira ponte vai ser construída vai ser custeada pelo Paraguai ainda não está em processo de construção mas é uma forma de integração entre os dois países e lembrando que esses países eles são parte do Mercosul que é o mercado comum do Sul aquele bloco que existe desde 1991 e que faz parte atualmente Brasil Paraguai Uruguai e Argentina e a Venezuela está suspensa desde 2016 suspensa sem tempo indeterminado sem tempo determinado e a Bolívia está desde 2012 num processo de adesão mas ainda não aderiu oficialmente então ao mesmo tempo em que na fronteira esse ponto da rede ele pode significar uma barreira mas ele também pode significar essa possibilidade de integração e aqui na América do Sul na América Latina como um todo mas na América do Sul sobretudo nós precisamos pensar em mais saídas e opções de integração e não de barreira afinal somos países com o passado colonial somos países extremamente explorados e países que passaram por um processo de integração desde a década de 90 começando pelo Mercosul a Aliança do Pacífico nós tivemos há pouco tempo tentando deslegitimar todo esse avanço que houve com a Unasul que inclusive agora a maioria dos países saíram para criar o Pró-Sul essa fala aí vocês já ouviram lá na fala do Revo na abertura mas que mostra esse momento de conflito esse momento de tensão entre permanecer integrados ou aderir a uma lógica externa que nos torne ainda mais subjugados às verticalidades bom e não dá para fazer essa leitura Adriana se você quiser falar pode me interromper não dá para fazer essa leitura sem a gente considerar que desde o início das grandes navegações o mundo com a expansão dos transportes ele se torna todos os processos econômicos e as relações de poder elas também vão se tornar mundiais então a partir das grandes navegações lá no século 16 nós temos a conformação do sistema mundo que vai ser moderno por uma imposição de um padrão de desenvolvimento europeu e que também vai ser colonial porque esse padrão europeu vai ser baseado na exploração de terceiros países países que acabaram sendo achados eram territórios que existiam como no caso da América existia a população indígena aqui as civilizações que tinham as suas próprias formas de vida relacionamentos cultura etc e que com a chegada dos europeus foram aí boa parte foi dizimada e houve toda aquela história do genocídio das populações tradicionais então esse novo mundo a partir das grandes navegações ele se conforma nesses dois pilares o pilar da modernização e o pilar da colonização bom mas o que isso tem a ver com a nossa discussão porque nós estamos falando da migração de hoje isso tem tudo a ver porque a herança desse período deixa marcas terríveis na nossa sociedade e aí a nossa sociedade no sentido macro quando eu falo de sociedade latina mas também na nossa sociedade quando eu falo de sociedade brasileira então é muito comum ver que a desigualdade social que nós temos hoje ela segue o recorte de raça por exemplo que tem muito a ver com esse padrão de exploração que nós tivemos lá nesse período cruel que foi o Brasil colônio então aqui eu estou usando referências do sociólogo Emmanuel Wallerstein que é quem teoriza sobre essa construção do sistema mundo moderno colonial e menciona inclusive que essa lógica de organização permanece mesmo com o fim do colonialismo então o colonialismo era aquele regime do Brasil colonial onde você tinha lá a metrópole e a colônia no caso metrópole e Portugal uma vez que esse poder essa relação de poder ela é extinta nós temos o fim do colonialismo mas a colonialidade que é a narrativa que é o discurso que é a exploração ela continua mesmo que o Brasil agora se torne independente e isso vai aparecer de uma forma muito nítida hoje em relação ao papel que os diferentes países desempenham nesse sistema então você vai ter países que são o centro desse sistema desse sistema mundo esse sistema capitalista no caso aqui os países que concentram as principais decisões que no mapa eles aparecem como core área aparecem aqui em vermelho então é a Europa Estados Unidos Canadá basicamente tem aqui também o Japão e nós teremos ainda países que são periferia que é o extremo oposto o lado oposto da mesa que são aqueles países pobres que não tem tecnologia que o desenvolvimento social os índices que mostram desenvolvimento social eles são muito baixos países que foram extremamente explorados então você tem aqui praticamente todo o continente africano tem aí outros países pelo mundo na América do Sul pra gente não demorar muito aqui na América do Sul nós temos o caso da Bolívia o caso do Paraguai por exemplo e aí eu deixei por último esses países aqui do meio então você tem o centro que é a concentração de poder a concentração de riqueza o Adriano muito bem já comentou você tem a periferia que é a super explorada e você tem os países intermediários que a gente vai chamar e que o Emmanuel Wallerstein também chama de semi-periferia que são aqueles países que regionalmente eles agem como centro ou seja regionalmente eles têm a palavra final regionalmente eles exploram regionalmente eles se conectam com essas relações capitalistas mais distantes no entanto do ponto de vista global eles são países periféricos também então do ponto de vista global eles são explorados mas do ponto de vista regional eles são tidos como liderança esses países semi-periféricos a gente também chama de potência emergente então o Brasil é um exemplo inclusive o Brasil só se torna semi-periferia no período da ditadura militar que é quando os militares têm todo aquele ideário de desenvolvimento e na verdade não desenvolvimento crescimento econômico e integração nacional então eles vão investir pesadíssimo nas redes de infraestrutura inclusive na Amazônia no centro-oeste e depois que a ditadura acaba isso se desdobra em uma baita crise que a gente vai chamar de década perdida então todo esse investimento em infraestrutura fez com que nós tivéssemos uma expansão do nosso poder regional e fôssemos reconhecidos como semi-periferia mas ao mesmo tempo nos afundou numa baita crise que vem arrastando até hoje as suas consequências então aqui nós temos exemplos Brasil e Argentina mas nós temos por exemplo aqui a África do Sul no continente africano nós temos a Índia nós temos a China que já é um caso controverso porque a China ela também tem crescido o seu papel mais próximo ao centro das decisões então ainda não é consenso se ela seria centro se seria uma periferia semi-periferia em ascensão e isso tudo é muito importante de compreender porque quando você se lembra daquele mapa por exemplo dos livros didáticos que era o mapa entre norte e sul global a gente vai conseguir perceber o que? A maioria ou melhor todos os países do sul global ou eles estão numa condição de semi-periferia de super exploração ou eles estão numa condição de semi-periferia ou seja uma periferia que tende que busca e que procura o tempo todo um padrão de desenvolvimento que não é não lhe é cabido que lhe é negado afinal esse padrão de desenvolvimento nunca vai poder ser alcançado porque ele só foi imposto a partir da exploração europeia então é interessante quando a gente faz leituras como a do Emmanuel Wallerstein e do Aníbal Quirrano que é outro sociólogo inclusive eles escrevem juntos e eles falam olha na Europa a Europa só tem o padrão de desenvolvimento que ela tem hoje porque foi às custas do genocídio indígena da exploração da mão de obra escravizada e de uma série da supraexploração dos recursos naturais e de uma série de outras questões impostas na América sobretudo na América Latina então é impossível pensar nesse debate que é feito do ponto de vista das relações internacionais puxa vida países latinos que sentam em torno de uma mesa e que tentam conversar e chegar no padrão de desenvolvimento europeu nunca vai chegar nunca vai chegar porque o padrão de desenvolvimento europeu só foi conseguido por conta dessa exploração e essa exploração até hoje tem marcas profundas na nossa sociedade e como eu falei para vocês o colonialismo acabou mas a colonialidade essa imposição de padrão continua e ela continua nas formas de poder que é a nossa aceitação da Europa dos Estados Unidos como um baita centro e que a gente precisa se espelhar neles para se desenvolver ela continua no saber e isso é até uma crítica para nós pesquisadores porque nos nossos trabalhos sempre existem os europeus às vezes em maior número do que latinos então basicamente a maior parte da literatura que nós estudamos e que está nas nossas bibliografias nos nossos artigos nos nossos trabalhos são desse arcabouço científico teórico metodológico europeu que não faz parte da nossa vivência que não faz parte das nossas experiências mas que a gente importa e valida inclusive o nosso próprio conhecimento nesse molde europeu colocado por essa colonialidade do saber e também temos uma última e não menos importante mais perceptível todos os dias que é a colonialidade do ser e aí essa colonialidade ela impõe padrões de etinização né então é o olhar europeu para nós né que nos inclui enquanto latinos como inferiores como pessoas que tem menos acesso como pessoas menos educadas como pessoas que são pouco desenvolvidas e dentro da nossa própria sociedade nós também temos esse padrão de etinização né então você vai ter aí tem um nível né vamos colocar assim na sociedade brasileira né o branco ele ocupa um nível o negro ele ocupa um nível o indígena ele ocupa outro né e isso tem tudo a ver com as migrações como eu falei lá atrás né a legislação brasileira sempre impôs um padrão étnico né para recepção desses desses migrantes hoje não impõe mais mas isso ficou no imaginário então o migrante desejado é o migrante europeu justamente por conta dessa colonialidade que fica no nosso imaginário o migrante europeu europeu branco né migrantes parecidos conosco migrantes latinos migrantes africanos eles não são bem vistos né eles não são desejados por esse imaginário brasileiro criado inclusive é algo para a gente pensar né por exemplo eu sou uma pessoa branca mas eu só sou branca no Brasil porque se eu for para qualquer outro país eu serei entendida como latina e essa compreensão sobre mim vai me trazer xenofobia uma série de discursos né sobre a mulher latina né uma série de ideias uma série de imaginários sobre a minha latinidade por outro lado estando no Brasil eu usufruo de uma série de privilégios que outras pessoas com outros recortes não que outras pessoas não têm né inclusive sofrem injustiças e questões sociais que são seríssimas Diana politicamente dois países da América Latina romperam com essa tradição né ainda assim se coloca no Brasil que a população ela é branca quer dizer há todo um esforço político nessa colonialidade do ser de que o Brasil é branco sendo que estatisticamente pelo IBGE se coloca que pardos e negros são 56% mas a ideia que se povoa então tanto a Bolívia quanto o Equador estabeleceram o estado pluriétnico que é uma vantagem absoluta agora Colômbia quis Brasil quis outros lugares não não quis quem assumiu assumiu não pela questão do negro assumiu pela questão indígena que é um fato super importante esse debate ele vem e ele é primordial para a gente pensar nesse aspecto com relação a ideia da colonialidade da colonialidade do ser do saber já é um enfrentamento de poder principalmente naquele vídeo do Milton Santos mostra o embate que os bolivianos fazem com a gestão da água coisa que nós não fazemos aqui no Brasil pode se tirar ribeirinho atingido por barragens quer dizer não se faz esse debate lá as comunidades tradicionais está tendo um debate atual com relação ao Belo Monte mostrando passou agora na grande imprensa que a modificação principalmente de um trecho do 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 represamento e o desvio também ele é problemático mas a sociedade não compra o debate outro dado assim legal que você chamou atenção com o aspecto da geopolítica a gente não pode tirar é as relações sul-sul então depois do 11 de setembro de 2001 principalmente na escala mundial o fechamento ao norte o fechamento as grandes os grandes mercados ao centro né em específico se blindou e aí as relações o sul-sul cresceu muito em especial as tendências principalmente de africanos para o Brasil africanos para Emirados Árabes africanos para a Índia para a China então você tem uma mobilidade outro detalhe também importante que a ONU coloca aqui aumentou de 2003 não é de 2003 a 2017 36% da migração sul-sul ela ultrapassou a migração sul-norte economicamente ela é mais importante não necessariamente nem tanto é que os mercados do sul para o norte estão fechados pós 11 de setembro ok agora as relações entre norte-norte que é americanos para a União Europeia a União Europeia os americanos americanos principalmente Japão teve uma mobilidade de 23% agora de norte do norte vir para o sul só 6% então é um desafio pensar e também nessa dinâmica da migração houve essa mudança a migração sul-sul ela é super importante e aí pessoal o que insere a gente discutir a questão latino-americana discutir o Brasil como semi-periferia porque antigamente as pessoas saiam da Colômbia direto para os Estados Unidos saiam do Peru da Bolívia para os Estados Unidos e o Brasil se apresenta no final dos anos 90 e início do século 21 como possibilidade e de uma certa forma economicamente o Brasil via reestruturação produtiva há um crescimento econômico mas também com um certo nível de desemprego um certo nível de empobrecimento da população então há um crescimento econômico pós-plano real há uma dinâmica do governo Lula então há de um certo modo uma possibilidade o Brasil é um espaço luminoso de um certo forma e dentro desse espaço luminoso é um território seletivo porque eles vão para algumas localidades do território brasileiro em especial a cidade de São Paulo Curitiba Rio de Janeiro como espaços de que recebe migrantes e que tem possibilidade de trabalho também então é interessante verificar isso países que mais recebeu imigrante Estados Unidos nesse período recebe praticamente uma grande quantidade mexicano chinês indiano e pessoas da Filipina e da Indonésia ok quem está recebendo muito imigrante por conta do desenvolvimento os sheiks árabes principalmente Catar Arábia Saudita e Emirados Árabes em especial Emirados Árabes de onde vem esses migrantes da Índia Bangladesh Niamar que é os migrantes do lado poucos migrantes brasileiros latino-americanos acessa o mercado de Emirados Árabes Arábia Saudita e outros lugares então é interessante verificar essas notas novas rotas sul-sul e aí e aí Obrigado. Mas na legislação tem que garantir, porque entre o governo Lula e o governo Temer, em especial por conta do governo Lula, teve um debate muito grande e foi aprovada a nova lei de imigração, porque antigamente tinha um estatuto do imigrante no Brasil que tinha que ser garantido. Agora que é uma nova lei da imigração de 2017, tem que ser garantido. Uma coisa muito importante isso aqui, legalmente o Brasil tem que garantir esses imigrantes, então é um fator importante. Um detalhe que está acontecendo na Europa é que eles estão negando as leis dele. A Itália negou a lei, não queria não receber. Parte da França, como ela é líder da União Europeia, com um problema para ser resolvido. A Grécia também com dificuldade de receber. Agora, os alemães, o parlamento pessoal não queria receber, mas como está na lei, e os alemães levam a lei seriamente, eles tiveram que receber, tiveram que dar um local, moradia, criar tendas, criar situações e criar possibilidade de esse imigrante ficar dentro do território alemão. Porque virou uma crise, 2016, 2017, 2018. A Inglaterra, não, a Inglaterra fechando os trens, não deixando que os trens levassem imigrante, fechando as suas fronteiras marítimas, fechando as suas fronteiras aéreas, etc. Negando a lei a favor do imigrante. Então, é um ponto importante aqui para pensar. Pessoal, com relação aos territórios, a ideia do debate com relação ao território é um debate muito importante para a gente pensar com relação aos migrantes. A ideia do território vai falar relações e poder. E é nos territórios onde tem o dinheiro, a circulação, porque quando o Milton Santos chama a ideia de globalização, duas questões são importantes, o dinheiro e a informação. E a circulação. Então, o mundo de fluidez é o mundo onde esse dinheiro vai circular. E isso atrai os imigrantes, porque os imigrantes, de uma certa forma, são imigrantes de trabalho, são imigrantes que vão mudar, vão querer ter melhores condições de vida. E aí é um ponto importante pensar nessas questões. Só que esse território, ao mesmo tempo, a gente encontra questões descontínuas, principalmente porque as formas de ingresso desse imigrante, desse sujeito, mesmo tendo as redes de migrações, essas redes, em um determinado momento, elas podem ser quebradas, interrompidas. Há uma descontinuidade no processo. O migrante também sofre um desenraizamento, ou seja, ele não é mais aquele sujeito. Na sua própria mobilidade, na sua própria partida, ele vai se transformando. Então, o que ele era anteriormente, o que ele vai mudar, ele vai ser muito interessante. E outra ideia é a ideia de massificação. Cada vez mais que a gente tem uma crise econômica, como foi em 2006, com relação à bolha imobiliária dos Estados Unidos, 2008, você coloca uma massa de pessoas para circular. Então, é um fator muito importante, muito interessante. Outra questão. As redes são, ao mesmo tempo, destruidoras e articuladoras. Então, essa ideia de reterritorializar, se desperritorializar. Isso, no processo de imigração, é muito contínuo. Porque, a cada momento, se você for pensar na Europa, a perseguição com os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, a cada momento você está se reconstruindo e refazendo novas redes. Então, é um ponto muito interessante e importante. E eu deixei na bibliografia Márcia, que é uma bibliografia em inglês, que é a origem para se falar sobre redes migratórias, que vem do conceito de redes sociais. Então, o Milton Santos fala de redes sociais. Ou seja, é na relação com os vizinhos, é na relação... Você se constrói com os laços familiares, entre a rede, com os amigos que você vai fazendo, que essa rede migratória é constituída e considerada. Então, o conceito de território é muito importante. Porque, onde o imigrante vai, ele forma um pequeno núcleo de território, que seriam as suas redes, que seriam as suas formas de articular naquele espaço. Quando eles chegam aqui, eles vão procurar os mais próximos. Exemplo, a gente tem uma rede forte de imigrantes árabes, sírios. Então, os sírios, quando chegam na cidade de São Paulo, quando chegam no Brasil, existe toda uma comunidade ao receber. Porque, antigamente, as redes do século XIX, quando eles vieram para o Brasil, e hoje, grande parte desses sírios têm condições de receber. Agora, os haitianos não têm essa tradição de vir para o Brasil. Não existe uma rede, não existia alguém para recebê-los. Como não existe uma rede para receber os congoleses no Brasil? Então, nesse processo, eles estão se reconstituindo. E é um fator importante, fundamental, para a gente pensar. Desterritorializar é você deixar aquilo, deixar as suas raízes, deixar as suas coisas ao passado. Então, há uma destruição do território de saída. Esse território, nas fronteiras que você vai fazendo, pelo ciberespaço, pelas diásporas, você vai se reconstruindo. Então, é um fator importante aqui. Outra ideia, que a reterritorialização não é totalmente fixa, ela é fluida. Porque ela tem uma certa fragilidade para muitos tipos de imigrantes. Exemplo, o haitiano sai, chega até a Amazônia. No Amazônia, não dá para ficar. Há perseguições nele na Amazônia. Ele tem que vir ou para o Nordeste, ou para o Sul, ou para o Centro-Sul. Então, cada vez que ele vai se reterritorializando, ele vai buscando, ele vai tendo dificuldade. Um ponto importante são a pastoral do migrante, que é um fator. As casas de imigração fazem com que há uma possibilidade de reterritorialização. Então, lugares que não têm isso, pessoal, lugares que não têm centro econômico, é muito difícil de você receber os imigrantes, de você ter uma certa condição de imigrante. Então, quando ela coloca a base física, que é um... Eu moro aqui próximo à Liberdade, aqui em São Paulo. E há uma casa para receber, que é o Centro de Apoio, que é a Casa de Apoio. Até dia 1º está tendo inscrições, principalmente para o evento que eles fazem. Eles têm uma revista chamada Travessia sobre os Migrantes. E é uma das mais conhecidas, mais dinâmicas. E essa base física dada, principalmente por esses agentes, é superimportante para receber. Porque muitas vezes não é o governo que faz essa dinâmica. São ONGs, agências, pastorais, pessoas que se ligam aos migrantes e fazem com que eles chegam nesses determinados lugares. Então, é um fator muito importante. E nisso cria sua identidade social, sua identidade cultural, identidade simbólica, que eles não perdem isso. A gente tem uma referência muito grande com os bolivianos. Não tem o Brasilian Day? Tem aqui também o dia do imigrante na cidade de São Paulo, em relação ao imigrante boliviano. Principalmente pela sua estrutura, que desde o final da década de 80, há um movimento, há uma corrente migratória, um fluxo migratório de bolivianos. E isso é muito interessante, muito importante. Já se criou uma identidade, já se criou uma relação com as confecções, mesmo vindo de articulações de trabalho escravo. Essa identidade, ela foi criada. Então, ela é super importante. Agora, pessoal, dois exemplos, além do exemplo que o Adriano já passou, que é o exemplo dos bolivianos, que é o exemplo dos haitianos e dos venezuelanos. Mas isso a gente vai fazer à luz do discurso midiático. Tentar trazer alguns discursos que são perpetuados a partir desse padrão de colonialidade, como é que eles aparecem, como é que eles são retratados na mídia. Para a gente entender um pouquinho como é difícil esse processo de reterritorialização do migrante. Que envolve uma série de imaginários, de discursos e de narrativas que muitas vezes estão distantes, maior parte das vezes estão distantes daquilo que de fato acontece. Então, aqui tem o exemplo da diáspora haitiana. Ela começa nessa migração que sai, então eles saem do Haiti. Alguns migrantes, a gente vai encontrar na literatura, uma pesquisadora que ela é muito importante nesse meio de análise das narrativas midiáticas. Ela se chama Denise Kogo. E ela analisa o caso específico dos haitianos. Então, ela diz o seguinte, que no início, os haitianos foram imediatamente para a República Dominicana. Pós o terremoto, eles foram imediatamente para a República Dominicana. tentar, então, uma nova vida, tentar novas possibilidades. Só que lá eles se depararam com o preconceito, com o racismo. E é o que aconteceu. Parte desses migrantes, eles partiram da República Dominicana, passaram pelo Canal do Panamá. Aqueles com mais dinheiro fizeram isso de avião, com menos dinheiro fizeram isso pelo oceano, pelo mar. Depois do Canal do Panamá, alguns vieram para o Equador. E os que vieram de avião vieram do Paraná para Lima. Chegando em Lima, aí eles foram por transporte terrestre. Então, veja aqui a rede. Então, a gente tem aqui certinho os pontos de parada, os principais pontos de parada, os fluxos desenhados no mapa. E chegando, então, no Peru, em Lima, eles contrataram coiotes, que são atravessadores, né? São atravessadores ilegais. Eles contrataram esses coiotes para chegar até o território brasileiro. Por quê? Porque se eles sofreram racismo na República Dominicana e sofreram também no Equador, muitos tinham acesso a novelas brasileiras, ao futebol brasileiro, e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que aparece na mídia internacional. Então, eles viam essa miscigenação no Brasil e pensavam que no Brasil eles não teriam o problema do racismo. Eles não enfrentariam esse problema para conseguir trabalho, etc. E aí, a primeira entrada foi aqui, né? Sobretudo por Brasileia no Acre, mas eles também vieram, né? Por Letícia, Tabatinha. Bom, é importante mencionar isso porque esse período aqui que eu estou falando para vocês, né? Esse mapa, ele foi feito em 2003, então, ele está imediatamente antes dos grandes eventos da Copa e das Olimpíadas. E aí, naquele momento, a economia era outra, o cenário político do Brasil era outro, né? As portas, elas estavam mais abertas para os migrantes. Então, eles saíram aqui, né? Dos estados do Amazonas e também do Acre. E migraram daqui para as grandes cidades, sobretudo São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Para poder trabalhar nas obras desses grandes eventos. É importante dizer que os haitianos que fizeram toda essa travessia não eram os haitianos mais pobres, não. Eram pessoas aí que tinham poder aquisitivo para arcar com esses custos. E aí, essas pessoas se fixaram nessas grandes cidades que aqui o mapa já não retrata, porque foi um segundo momento. E muitos deles estabeleceram comunidades, laços, amizades, família. E aí, por via redes sociais, WhatsApp, Facebook, principalmente, eles serviam ali como base para mandar notícias para outros haitianos. E aí, aqueles que tinham um pouco mais de poder aquisitivo começaram a entrar no Brasil já por São Paulo, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas aqui eu trouxe, separei para vocês, duas reportagens que mostram esse olhar pejorativo para o migrante haitiano. Então, o primeiro aqui. Acre sofre com a invasão dos imigrantes haitianos. Essa é uma reportagem de 2012, aqui é em Brasileia, lá no estado do Acre. Então, tiraram uma foto da cidade, das pessoas andando ali pelas ruas, na praça. E falando do sofrimento, eu estou usando aqui ironicamente, tá, gente? Do sofrimento daquela cidade por estar recebendo os migrantes haitianos. Lembrando, gente, que quando os primeiros haitianos chegaram aqui no Brasil, não havia nem categoria para eles. Porque até então, os refugiados eram tidos só como refugiados de guerra. A partir dos haitianos, a nossa legislação, inclusive, começa a reconhecer os refugiados ambientais. Que são aquelas pessoas que estão expostas a situações muito extremas. Nesse caso, o terremoto, por exemplo, pode ser caso de furacão ou outros processos. E aí, né, elas resolvem, né, se mudar para um outro país. E aí, elas passam a ser reconhecidas. Então, quando eles chegaram, eles meio que ficaram no limbo durante algum tempo. Era muito difícil de conseguir trabalho por conta da documentação. E aí, o jornalista vai lá e coloca essa reportagem. E a segunda reportagem é pessoas aqui no momento de lazer normal. Todo mundo tem seus momentos de lazer. E o repórter coloca como, né, a BBC Brasil coloca como título da reportagem. Sem empregos, haitianos perambulam por cidades do Acre, né. Então, foi lá, tirou a foto das pessoas e colocou esse tipo de legenda. Mas o mais grave é essa foto aqui, né. Quando eu tive acesso a essa foto, eu fiquei extremamente chocada, assim. Fiquei muito impressionada. Essa foto, gente, ela ganhou um prêmio, um dos maiores prêmios de jornalismo e fotografia no Brasil, que é o prêmio Vladimir Herzog, que é um prêmio super reconhecido, né. Então, qual que foi o contexto dessa foto? O repórter, ele entrou no banheiro, né, viu que tinha um grupo de haitianos no local, ele entrou no banheiro masculino e viu que um haitiano, ele estava tomando banho no mictório. E aí, ele perguntou se ele podia tirar foto, mas assim, ele perguntou em português, né. E a língua materna desse haitiano é o crioulo, né, ou o francês, né, muito no francês, mas não português. O haitiano não entendeu o que ele falou e sorriu. E aí, ele tirou a foto, né, numa situação completamente íntima, mas que, ao mesmo tempo, iria colocá-lo numa situação vexatória e publicou essa foto. E essa foto publicada, ela concorreu, né, na categoria, em uma das categorias do prêmio, mas ela ganhou como a principal foto do ano de 2015, né. Então, uma foto tirada sem permissão, e aí a gente pode até entrar na discussão sobre direitos humanos, né, sem permissão da pessoa que estava sendo fotografada, em uma situação completamente atípica, né, e ganhou o prêmio. Esse prêmio, ele foi questionado por uma série de grupos de apoio aos migrantes, de haitianos, enfim, mas ele não foi revisto, né. Então, essa foto, ela ganhou, né, e continua, né, o fotógrafo continua com esse prêmio, mesmo que ele não teve expressamente a autorização de publicidade. Então, turma, o que chama a atenção aqui é que há vários, na mídia, na imprensa, problemas com relação ao preconceito e à perseguição contra os haitianos no Brasil. Até o CQC teve um problema, principalmente no Rio Grande do Sul, no posto de gasolina, mostrando um trabalhador haitiano, trabalhando no posto de gasolina e tendo vários problemas com relação a isso. Então, é um ponto importante aqui, para mim não me alongar, vamos falar um pouco dos venezuelanos. Ah, aqui é a entrada, né, Bacaraima. A rota significa que eles andam 215 quilômetros a pé até chegar em Bacaraima, que é a cidade que faz limítrofe com o Peru, com a Venezuela, e a turma chega debilitado, com sede, com dificuldade. Vem a pé, gente. Quem, em sã consciência, vai deixar principalmente a tua casa, o teu local, etc., se não tivesse, de uma certa forma, sendo expulso do seu território, expulso do seu habitat, para vir para um país e, de uma certa forma, um país que acredita que eles são comunistas, que eles têm... Então, a ideia deles fugirem de lá é porque eles não têm situações, não têm condições de viver como pessoas. Não é uma guerra como na Síria, estabelecida, dita, mas a forma com que eles chegam no Brasil é uma situação de guerra. Sobre mais algumas coisas e não ultrapassar o tempo, né? Mas aqui a gente queria finalizar com essa imagem. Eu, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu estava escrevendo um capítulo de livro. E esse livro, ele foi publicado. Eu não me recordo agora o nome do livro, mas, enfim, foi um livro de um grupo de pesquisa da PUC sobre direitos humanos. E eu fiquei a cargo de escrever um texto sobre imigrações nesse viés da geografia. E aí, pesquisando para escrever esse livro, eu encontrei essa foto. O primeiro impacto que eu tive foi uma dor no estômago, sabe? Porque o contexto dessa foto é o seguinte. Um comerciante em Pacaraima, um comerciante brasileiro, ele foi roubado. E ele não sabia quem era que tinha roubado ele. E aí, ele acusou, sem provas, um venezuelano, né? Puxa vida, só pode ser um migrante. Tô falando isso com ironia, tá, pessoal? E, enfim, ele foi acusado, né, esse imigrante, e aí juntou um grupo, né, de comerciantes brasileiros e foi até um acampamento dos migrantes e colocou fogo nos pertences deles. Então, o título da reportagem é Os venezuelanos que perderam até a foto dos filhos em conflitos em Pacaraima. Essa reportagem é essa reportagem de 2018, né? E aí, o que eu mais acho interessante nessa reportagem, e triste ao mesmo tempo, é que ela apresenta o seguinte. No fim de semana, brasileiros da cidade fronteiriça de Pacaraima, entre Brasil e Venezuela, protestaram contra a presença dos venezuelanos ali, incendiando acampamentos e queimando seus pertences. Então, é como se a reportagem, né, estivesse ajudando a legitimar um ato criminoso, né, um ato baseado num discurso de xenofobia, até porque não houve provas, até hoje não houve provas, ninguém sabe quem de fato, né, roubou essa loja, mas o migrante, ele foi acusado e, né, essas pessoas cruelmente foram atacadas, enfim, perdendo tudo, né, o pouco que elas trouxeram, elas perderam nesse ato, né, então aqui mostra, né, todos os pertences pegando fogo e eles não tiveram nem a chance de poder retirar as coisas dali. Aqui a gente indicou uma bibliografia, eu sei que tá meio pequeno, né, mas aqui, só pra vocês terem uma ideia, tem o Rogério Rasbaer, tem o Alex Dias, que é um geógrafo também muito jovem, que tem uma produção interessante sobre a migração haitiana, haitiana, né, nós temos aqui a Dora e Macei, o Elion, o Rafestan, Milton Santos, Marcos Arélio Saquet, o livro, né, que o Adriano mencionou pra vocês, né, que ele se organizou junto com a Denise e com o professor Eliseu. E os clássicos. E, enfim, os clássicos. E aí a gente tá... Que é o Mark Lawrence, que é o Pierre Jorge. Sim. E aí a gente tá... E a Jaqueline, tá lá, Bem, bem a Ju. Aqui. Isso. Carne aqui, isso. Agora lembrei dela. Agora... Então... A gente tá à disposição, né, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida. O Matheus já colocou. Tem... Eu acho legal o Observatório das Migrações, que é o pessoal da Demografia e das Ciências Sociais da Unicamp. Então, o material... Ele tem o material falando sobre as migrações internacionais que eu posso passar depois pra todo mundo no estado de São Paulo, que é uma revisão, assim, maravilhosa de todos os migrantes. Dados estatísticos, um monte de outras coisas que são fundamentais. Aí tem duas bibliografias muito importantes que todos utilizam. Que é a do Galdemar, que é o migrante de trabalho, emigração e trabalho, que é fundamental, o Galdemar. Jean-Paul Galdemar, é de 1979, o livro, mas é um livro muito presente, que ele vai fazer uma discussão marxista, ou trazendo o método marxista, mas não... A linha dele é um trabalho marxista, mas não uma discussão tão ligada pontualmente, a mais-valia, isso, aquilo. Ele vai, pelo método marxista, trazer uma interpretação muito boa, muito diferente, muito interessante. E você vai ter também, principalmente, o professor, deixa eu olhar aqui, que eu não vou lembrar o nome dele. Ah, Abilek Sayad, Migração e Paradoxo, que ele vai fazer, principalmente, com os migrantes na França. E ele, esses dois são referências mundiais, com relação a pensar no aspecto da migração e da população. Agora, a dinâmica populacional, você tem um livro do professor Ralfo Matos, que é Geografia da População, que ele é recente, é atualizado. E você tem um livro da Amélia Damiani, que é uma professora da USP, muito boa, só que ela acaba indo muito para o lado da urbanização, né? E aí, ela vai agora numa discussão da urbanização crítica, junto com a Ana Fani. Mas ela que tem um livro sobre urbanização, sobre população muito boa. Outro dado seria as teorias, seriam as teorias ligadas à questão tanto a Malthusiana, a Neomalthusiana, a Reformista, a Marxista, que vão fazer essas discussões também muito interessantes. Eu posso passar para vocês esse debate com relação. E para a gente é muito importante hoje pensar pensar na população idosa, a geografia da população, quer dizer, nós estamos fugindo desse debate. O debate da previdência social, nós estamos fora desse debate. O debate da qualidade de vida, até mesmo para falar sobre asilos, comunidades, exemplo, a gente tem uma vila da fraternidade em Presidente Prudente, não tem esse debate sobre a vila da fraternidade. Não temos trabalho sobre a vida da fraternidade em Presidente Prudente, sobre a qualidade de vida. Acho que a educação física tem alguma coisa trabalhando sobre o aspecto dos grupos de terceira idade, etc. Nós não temos. Então, é um ponto importante pensar nesses aspectos com relação à ideia da migração. Essa é uma característica importantíssima pensar. Aí, em Presidente Prudente, a gente chama atenção que tem trabalhos ligados a migrações, mas as migrações asiáticas. Meu, da Líria Melchior e da Denise Bontempo. E a Denise Bontempo e a Líria Melchior faz essa relação do século XIX e faz relação para o século XX, XXI, que é a migração mais recente de trabalhadores para o Japão. Então, é um debate super importante. mas, assim, para iniciar, seria interessante ler o livro da Amélia Damiani, ler o capítulo de livro da Olga Becker, não da Berta Becker, Olga Becker, que é a professora do Rio de Janeiro, que é importantíssimo, acompanhar os trabalhos da Gisele Santos, que é uma professora que trabalha com política migratória, e do professor Elion Povoa Neto, que eu acho que o grupo dele, se eu não me engano, é Mien. É Mien, o Adriano. Mien, né? Eu vou digitar aqui no chat. Dita, que é um grupo sobre pesquisa migratórias, ele vai ter, tipo, um data-luta, só que sobre dados sobre a questão migratória, tirando, agora que a gente tem os observatórios da migração. entra Matheus nos observatórios da migração, verifica, agora no EGAL, vários eventos de geografia têm espaço. Tem alguns eventos que não têm, tipo, às vezes o AGB não tem, o Semana de Geografia não teve nada colocando sobre, dá para se fazer uma discussão sobre geografia do trabalho, quando você coloca população, emprego, renda, previdência social, dá para se fazer algumas coisas. Mas o que eu sugiro para você, e sugiro ler o novo livro do Eliseu, que é Teoria das Migrações, ou Teoria da População, que a professora Denise e Bom Tempo está fazendo essa discussão. E ela vai colocar aqui, principalmente, deixa eu ver o texto, sobre geografia da população. Ela vai falar desde os podcasts, que vai falando sobre o com relação à população, ela vai falar sobre a classe trabalhadora, ela vai fazer um passeio, ela vai dar dicas de como abordar metodologicamente os migrantes. Então, é um fator muito importante. Ok? Além do, vou colocar o CDPLAR, que vai pensar migrações e planejamento, população e planejamento. Eu participo, ABEP, eu participo da ABEP, Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E vai ter de tudo. Tados demográficos, pessoas que estudam aspectos ambientais, migrações, questões de violência, vai ter uma infinidade de coisas com relação a isso. Tem do meu amigo que está estudando indígenas, que além do Jones, tem o Marcos Bondado. Ele tem um livro novo dele, chama Migrações no Mundo, Fluidez dos Muros. Ele é orientando, ex-orientando do Jones, ex-orientando do Rogério Hasberg e ele é professor na UFGD. Então, é um cara assim, jovem, novo, que está despontando como características importantes aqui para pensar. Mas, assim, como a gente não tem, é legal você entrar nas revistas, a ABEP tem, a revista brasileira de estudos populacionais. Quem são, pessoal? São geógrafos, antropólogos, demógrafos, como posso dizer, cientistas sociais. E os cientistas sociais é o NEPO, que é o Núcleo de Estudo Populacional da Unicamp. Também tem muito geógrafo trabalhando lá. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, ai meu Deus, ele está na minha bibliografia, deixa eu voltar aqui. Enquanto você vê aí, Adriano, só quero dar a dica para quem quiser, o Matheus até colocou assim, tentei anotar, mas era muita coisa. Então, segue o Adriano lá no Facebook para vocês terem acesso a essa bibliografia e também a gente tem a lista de e-mails. Se vocês quiserem, depois a gente pode pegar o e-mail aí de vocês e mandar uma lista. Podemos mandar para a lista de e-mails para o pessoal alguns textos, algumas coisas legais. E tenho certeza que vai ajudar vocês. Infelizmente, é uma área que não tem tantos geógrafos assim como a gente gostaria, né, Adriano? Nem geógrafo da população e nem geopolítica, porque eu quero falar também da geopolítica e nem geopolítica, nós não temos tantas pessoas e quando tem, a perspectiva não é aquela perspectiva crítica que a gente gostaria também. E aí, infelizmente, não temos tantos, mas, por outro lado, traz essa emergência da gente falar sobre o tema e falar sobre todas essas questões que são tão importantes, né? Afinal, quando se fala em espaço geográfico, a gente também fala de pessoas, também fala de população, quem é essa população, de onde ela vem. São questões que parecem simples, mas, ao mesmo tempo, são complexas, né? A gente precisa falar sobre elas. Então, a geografia brasileira, de um certo modo, sai um pouco dos debates da população que é o debate dos sujeitos em especial, né? A população tem alguns resgates que eu tô achando legal até na geografia política, que é a geografia do voto, que não tinha debate. Agora, do século XXI pra cá começou a surgir, é muito importante a geografia interpretar os votos, interpretar a questão política, a questão partidária, isso é importante também. Consegue fazer isso via dados recitários. esse pessoal utiliza os dados do IBGE, então, discutir população, fluxos migratórios é muito interessante, pensar nessa característica. Então, o ponto importante aqui é a gente levar. O Elion Povó Neto, que é o cara que tem a questão do data luta. a USP ter um debate com o professor Carlos de Toledo e eu ia falar que não tinha, né? Eu acho que eu inicio algo, não posso falar, tem, que era com o professor Dieter, mas, assim, perto do departamento da produção acaba sendo irrisória, né? Pequena, mas é uma produção importante, que é junto com o Elion, porque o Elion vai defender com o Dieter. O Rogério Hasberg defende, a tese dele é sobre migração, defende com o Dieter também, que é o professor de lá, é um alemão, só que ele já é aposentado, hoje o Carlos que está puxando esse debate com relação. Você vai ter na federal do, na federal, na federal do, da UFRJ, né? Que é a federal do Rio de Janeiro, você vai ter a Gisleme e o Elion. O Elion na Ampur, que já é uma discussão ampla, que não é só com a geografia, a Ampur vai discutir a parte da urbanização, da antropologia, já é um mestrado maior, interdisciplinar, e tem a Gisleme Santos também lá com esse debate. Agora, pessoal, redes, a gente não pode deixar de fora a Mônica Roio, da USP, a gente não pode deixar de fora a Leila Dias, lá da Santa Catarina, e o próprio Milton Santos e o Rogério, o Rogério não, o Rogério também em Hasbro, mas o professor discute as interações espaciais, o Roberto Lobato Correia. Sim, o Roberto Lobato Correia, e não vamos esquecer também do professor Eliseu, poxa vida, nosso ex-orientador, que tem aí o trabalho sobre redes e cidades, aquele livro super didático, que dá pra todo mundo ler e entender. Bom, pessoal, já é cinco e três, né? Tem mais algum? Olha no chat. Três minutinhos. Acho que não tem ninguém mais colocou aqui nada, deixa eu ver, não, não colocaram mais nada. Mas eu quero ver de vocês, o que vocês acharam, qual que era no voz, pra gente conhecer mais vocês. Eu só coloco aquela da graduação, da pós-graduação, a expectativa, que eu acho que é um dos primeiros minicursos com relação à migração, acho que não tem, não tinha muito. e a gente achou importante trazer isso pra vocês.